Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus O clarim que chama os crentes, a batalha já sou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo e retirada, seu furor já demonstrou Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá As nações e os reis da terra com poder governará Sim, em paz e santidade toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim entronizado As nações a te julgar Todos grandes e pequenos O juiz hão de encarar Os remitos triunfantes Lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia